Olá pessoal tudo bem com vocês então vamos fazer mais decoração para pendurar certo na parede e espero que vocês estejam gostando mais brevemente vem aí com novidades aqui para o canal tá bom mas enquanto isso ó é você já deixa seu like convide os amigos para conhecer nosso canal tá bom então vamos começar aqui na massa e vamos usar de areia peneirada vamos usar duas para duas e meia de cimento peneirado e aí vamos mexer nessa garrafa aqui ó tem água com cola eu coloquei meia garrafa e coloquei uma colher de costa ó pessoal como referência eu fiz esses bolsos aqui ó eu mesmo desenhei um arara é de costa e com a cabeça de lado tá bom mas vocês podem imprimir uma foto também vamos precisar aqui ó desses araminhos aqui ó fazer os ganchos e essas meia pérola que compre em casa de armarinhos ou festa e aí e 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 Ó pessoal, agora é só esperar por 24 horas na sombra Pra secar, entre lixar e pintar Vou fazer mais uma dessa, tá bom? Pessoal, olha só, eu já secou aqui as araras, tá bom? Eu já adiantei, eu já lixei, tá bom? Ficou muito boa Já lixei, nessa daqui eu já dei a de mão branca Usei tinta pra tecido mesmo, certo? Vou fazer só um fundo branco, nada todinha Depois eu venho colorindo com essas tintas aqui, ó Tinta pra tecido, quem tiver pigmento também, tá bom? E é isso aí, agora é só me acompanhar Tinta pra tecido, tá bom? Tinta pra tecido, tá bom? Tinta pra tecido, né? Tecido, né? Tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto